A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, através da Seduma, retomou as atividades normais de coleta de lixo na sede. Com o recolhimento de lixo em si, poda de árvores e capinagem, o serviço de limpeza do município já está sendo feito. Com duas caçambas e um carro compactador, a Secretaria já idealizou e divulgou o novo cronograma da coleta, que nesse novo estilo foi dividida em duas rotas, Centro-Santa Úrsula, Segunda, Quarta e Sexta e Centro-Posto 2, Terça, Quinta e Sábado. A Seduma, na pessoa do secretário Francilon, pede a colaboração dos populares para que o trabalho seja efetuado com a máxima excelência. Legenda Adriana Zanotto